A Prefeitura de Governador Valadares realizou na manhã dessa quinta-feira uma coletiva para falar sobre o atendimento do setor de ortopedia instalado no Hospital São Vicente. O Ivan Duarte participou e traz os detalhes para a gente aqui no OBG. Vamos começar com esse assunto, Ivan, que interessa demais. A gente tem repercutido isso aqui. Alguns médicos que teriam escrito uma carta, a gente leu a nota da Prefeitura, agradeceu a nossa produção aqui, que foi em cima do assunto. E a gente está falando sobre isso aqui. Você traz a informação. Bom dia, amigo. Oi, Nico. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Realmente acompanhei esta coletiva. Infelizmente, a situação financeira da saúde em Governador Valadares hoje é caótica. Esta palavra foi utilizada pelo prefeito André Merlo para resumir a situação. Ele afirmou que existe uma dívida atual de 30 milhões de reais com fornecedores e prestadores de serviços à saúde. Nico, o prefeito disse também que os municípios aqui da região que são compactuados, que são atendidos aqui em Governador Valadares, já foram avisados sobre a situação. E algumas medidas estão sendo tomadas junto ao Governo Federal e também junto ao Governo Estadual para tentar amenizar a situação. Nico, outras medidas também estão em andamento. Uma delas é a volta dos serviços de ortopedia para o Hospital Municipal. Segundo o prefeito, de maneira mais organizada, com mais leitos e também havendo um convênio, possíveis convênios com o Hospital Samaritano e também o Nossa Senhora das Graças. Porém, para esta situação, ainda não há prazo estabelecido para que aconteça. Mas há, por fim, uma outra mudança. A direção executiva do Hospital Municipal, aliás, anunciou uma alteração no fluxo de atendimento. Como que vai funcionar isso? A partir de segunda-feira, os casos mais simples avaliados pelo protocolo de Manchester, que é a cor daquelas pulseiras, né, Nicolmedes, verde, amarelo, branco, depois que o paciente passa pela triagem, né, será alterado. Este fluxo vai mudar. E como que funcionará? As pessoas, nos casos mais simples, serão encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA, do bairro Vila Isa, e também para as UBS, unidades básicas de saúde, no bairro, né, em que o paciente pertence. Hoje, aqui em Governador Valadares, há 45 UBS. São essas as informações. São muitos detalhes, Nicolmedes, a serem informados para o nosso telespectador. Por isso, eu e o repórter cinematográfico Flávio Mota preparamos uma reportagem completa. Estamos finalizando esta reportagem, que vai ao ar hoje, no MG Record, mais tarde, com todos os detalhes. A fala do prefeito André Merlo, a queixa, né, do grupo de médicos que se uniu também e emitiu essas cartas que você falou aí a respeito, né, do fechamento do anexo do Hospital São Vicente, e também de outros membros da administração municipal, da direção executiva do Hospital Municipal. Todos esses detalhes estarão na reportagem que nós vamos exibir mais tarde. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, obrigado, Ivan, por sua informação. É importante dizer, né, a tua equipe acabou de chegar de lá. O material está sendo, agora que começou, o material ser preparado para a reportagem. Viu, Saulo? Logo mais você mostra isso para a gente no MG Record. E tendo tempinho também, viu, Saulo, se tiver acordo aí com a equipe, reprisar esse material no Balanço Geral de amanhã. Pode ser? Pode ser, diretor? Pode ser? Por favor, porque a audiência do Balanço Geral tem tocado nesse assunto aqui com a gente, né? Muita gente manda WhatsApp perguntando. E aí, como é que funciona o protocolo aqui da TV Leste? A gente não gosta que a... vai falar qualquer coisa sem ter o fundamento, não é jornalismo, né? Então, por isso, então, o Miguel fez um ao vivo falando sobre isso, mencionou a questão da carta, deu a nota da Prefeitura, e na ocasião eu questionei, eu disse, a necessidade de alguém do Poder Público Municipal que falasse nesse sentido, né, para esclarecer à população do que de fato está acontecendo. E, claro, nada melhor que o próprio prefeito, que é o chefe do executivo, falar sobre esse assunto. Então, logo mais no MG Record, a reportagem completa sobre esse assunto. E, claro, a gente reprisa amanhã aqui no Balanço Geral.